A Mícia Já me vaciou Eu não sinto um frio, não Porque você se derrubou E me espalda Abre o meu coração Abre o meu coração Não existe despreza Quando eu amar a beleza Tenho você A luz do meu coração Só existe a alegria Sobre histórias dos dias Tenho você A Mícia 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 Não existe desprezão, não há doença Tenho você, alça o meu coração Só existe alegria, sofri nos todos os dias Amo você Amo você